Alan Santos, o lançamento parte lá pro lado esquerdo, o Fernandinho domina, acho que com o braço, o Juizão mandou seguir Aí vem o Fernandinho, perigoso, manda essa bola pra entrada da área, Rafael ajeita, vem o Alan Santos, solta a perna direita, carimba a defesa, mancha Se vai no gol, entra o roubalo, ficou estático na pequena área Um foguete do lateral esquerdo da Chape Veja como passou zunindo, do jeito que veio foi, olha onde passou essa bola, Leonardo Fontes Bola erguida lá pra entrada da área, tentou dominar, passou o Levi, pode fazer, pênalti Penalidade máxima para o Hercínio Luiz e cartão amarelo para o lateral Ezequiel O Levi dominou com muito estilo e categoria, uma bola difícil entre dois zagueiros Ele mata no peito e puxa, Ezequiel cai no chão, veja aí No detalhe, estica a perna direita, puxa pra esquerda e veio o impacto, veio o contato do Ezequiel que recebe o cartão amarelo Pênalti pro Hercínio Luiz com 37 minutos Estreando como titular com a camisa da Chape, 24 anos, formado pelo Internacional É o duelo do jogo, apita o árbitro, tá autorizado Renato, partiu pra bola, pé esquerdo, pra fora Mas bota pra fora nisso Lá em Tubarão, veja de novo Pegou embaixo da bola, jogou na lua, na lua, na lua Que momento, Leonardo Fontes Nem sei o que dizer, hein Saiu irritado O Fabinho faz a sua quinta partida também no campeonato O Wellington que já tá carregando essa bola aqui pelo meio Que bolão, olha o Hercínio Luiz Caçapa Mas não valeu, havia impedimento Impedimento na jogada com seis minutos numa primeira oportunidade Já volta, olha como tá organizada a defesa do Hercínio Luiz Ó, duas linhas Cruzamento pro Anselmo Tocar na bola desequilibrada A bola saiu Entre o zagueiro e o lateral direito Se ele acerta o alvo, caçapa, hein É, você vê que o primeiro lance do Anselmo Ramon foi um cruzamento Ele cruzou mal O segundo lance dele foi uma finalização Ele finalizou mal Vamos chegando a 19 minutos do segundo tempo 0 para a Chapecoense, 0 para o Hercínio Luiz Aí vem a Chape Mike na entrada da área Ganhou do zagueiro Travou O zagueiro do Hercínio Luiz ficou caído ali Mas não houve falta não Contra-ataque Olha só o Levi Mano a mano com o Iago Duas opções E ele chuta na lua Lá no Acesso à arquibancada da Arena Condá Chape ainda não finalizou No segundo tempo Olha o Mike Cruzamento De novo Segundo pau para o Perotti Ajeitou para o meio Não tem ninguém É o mal Tirou mal Completa de qualquer jeito Jonathan E já convoca todo mundo para sair de perto da área A pressão é muito forte da Chapecoense Rondando Esperando um erro Quem errou foi o Iago E agora eu quero ver Contra-ataque Renato no meio Cezinha domina Tem que devolver Segurou Bateu no gol Caçapa Gol Do Leão Garra-ti 19 Abre a lata da Chapecoense Levando pelo meio E abriu o Renato Pedir a bola na esquerda No erro do Iago Que tentou dominar Veja só Na verdade Depois do passe do Mike Ele recebe aqui atrás E já adianta demais a bola Sofre a carga A bola escapa Vem o Levi E divide Renato Henrique Leva na esquerda Daquela olhada O Garra-ti Está sozinho Ele domina Para Tira do Alan Santos Mira o pé direito E manda no cantinho direito Na meta do goleiro Kehler 25 minutos e 30 Do segundo tempo Na Arena Condá É gol do Leão do Sul É gol do Ercílio Luz Vencendo a cidadela Do líder do campeonato Garra-ti 19 1 para o Ercílio Luz 0 para a Chapecoense Leonardo Fontes Bela bola do Renato Henrique Boa roubada Ele participa da roubada Lá no início Quando ele dá com o ombro No Iago Iago perdeu O domínio da bola Mais um garoto aí Do time da Chape Faz o seu Segundo jogo Pela Chapecoense Nessa temporada Bola alta no segundo pau O goleiro foi na bola Deu um soco o Robalo Tá viva ainda Olha o Bruno aí Cortou pra dentro Bateu forte Robalo de novo Faz a defesa Na sequência Forçou a passagem O Bruno ganhou Tem jogador caído na área Tá valendo Alan Santos pro meio Anselmo Ramon Foi quem fez o passe ao Mike Deu um bicão pra fora A defesa O Levi me pareceu Olha a cobrança do Mancha Boa cobrança Robalo foi lá na coragem Esticou o braço direito Tocou na bola E na sequência O Bruno Um tumulto danado Lá dentro O lateral improvisado Eles tem que tentar Ir lá na linha de fundo Pro cruzamento melhor Saiu Anselmo Ramon Com Anderson Leite aqui Ele que faz o cruzamento Olha o Anselmo Girou Dominou A bola escapou Bateu pro gol Ezequiel Bateu pra fora Na rede Pelo lado de fora Chegou perto A Chapecoense Do empate Olha só Raspou ali a rede Atrás do gol Ganhou a parada Lá vem o Bruno Silva São três contra quatro E agora Meteu na frente Contra o Negrete Tá na área Pra fazer Negrete De novo Um gigante Um gigante Na defesa Do Ercílio Luso Negrete Não perde Nenhuma Lá de trás O Anderson Leite Armou a batida Abriu Olha só Passagem do Fabinho Errou O passo Ezequiel Na hora H E tome Contra-ataque Pra tentar matar O jogo Vem o Leão do Sul Renato Henrique Não tem mais A mesma velocidade Espera a chegada Dos seus atacantes Bola na ponta Esquerda Pro Rafael Bateu na área Mergulha O Garrate Passar direto Passe aberto Do Anderson Leite Aqui pro Perrote Domina Puxa no meio Não tinha impedimento Não Fabinho pro Ezequiel Bola no meio Da área Fura Anselmo Ramon Inacreditavelmente